Os 12 Cachorros Pequenos e Fofos para Morar em Apartamento Vamos conferir uma lista com algumas raças de cachorros pequenos e fofos. Os cachorros de raças pequenas são perfeitos para aquelas pessoas que moram em apartamentos e casas menores. Assim como qualquer pessoa, os cães de raças pequenas possuem personalidades diferentes. Por isso, é super importante pesquisar sobre a raça antes de levar o novo pet para casa. Se você está pensando em adotar um cachorrinho pequeno e fofo, então você está no lugar certo. Separamos as 12 raças para você escolher a que combina com o seu perfil. Nem todos gostam muito de cachorros, mas é difícil não gostar dos cãezinhos filhotes. Tão extremamente bonitos e fofinhos. Dá muita vontade apertá-los e dar-lhes beijos, não é? Nem se pode acreditar que eles vão se tornar logo em cachorros grandes. 1. Cavalier King não é apenas um cão pequeno e fofo, mas também um amigo para todas as horas. Essa raça ama brincar, é gentil e extremamente atencioso com a sua família. 2. Papilon outra raça que é um excelente companheiro. O papilon é um amigo leal e amoroso. Excelente com crianças e famílias, este filhote de tamanho pequeno é um excelente cão de guarda. Ela é calmo, porém extremamente protetor do seu mestre. A característica mais marcante de um papilon são as suas grandes orelhas de borboleta. 3. York City Terry carinosamente chamado de Yorkie. O York City Terry é uma das raças pequenas ideais para apartamento. Eles não são apenas pequenos, alguns têm o tamanho de uma xícara, mas o York City Terry é uma raça com uma grande personalidade e perfeita para fazer companhia. Os Yorkies são 1. 4. Pug como qualquer dono de pug sabe, é difícil ir à rua sem que alguém se incline para ouvir o que fofo sobre o seu cachorro. Seus rostinhos fofos de macaquinho e corpos quadrados, fazendo o pug uma das raças mais adoráveis hoje em dia. Eles são bem travessos e amáveis. 5. Bichão Freezy não podemos esquecer da bolinha de pelo mais fofa do mundo. O Bichão Freezy. Ela é alegre, brincalhão associável com estranhos e outros animais. Apesar dele ser pequeno, o Bichão é ativo e precisa de exercícios diários. Essa raça é hipoalérgica e seus pelos brancos precisam ser escovados e penteados a cada dois dias para não embolar. Ele não solta muito pelos. 6. O Shih Tzu é uma raça ideal para quem mora em apartamentos e é um companheiro para a família toda. Essa raça é extremamente amigável, gentil e se dá muito bem com as crianças. 7. Apesar dele ser bem peludo, o Shih Tzu não troca muito de pelo, porém necessita ser tosado e penteado com regularidade. 7. O Shih Tzu é um dos menores cães da nossa lista, e apesar de parecer fofo, ele é conhecido por morder crianças e latir necessentemente para estranhos e outros cachorros. Ele tem o corpo bem pequenininho, mas seu latido é bem alto e não é ideal para quem mora em apartamento. 8. O Maltese é uma raça teimosa, porém bem animada e energética. Ela adora brincar com seu dono e requer escovação diária para não embolar os pelos. O Maltese ama tanto seu dono, no entanto, que muitas vezes sofre de ansiedade e de separação quando fica sozinho por muito tempo. 9. Pomerani é ele mais conhecido como Lulu da Pomerani e é uma raça pequena adorável e com personalidade gentil. Ela é um pouco barulhento e é um bom companheiro para as crianças. A parte ruim é que ela solta pelos em abundância pela casa, então cuidado com a sua pelagem tem que ser redobrada. 10. Pequenês O Pequenês é uma raça encantadora e muito inteligente. Ela é um cão de guarda, então pode ser que ela estranhe quando chega alguém diferente em casa. Essa raça tem geralmente entre 3 e 6 quilos, mas são poderosos e rápidos em se defender. Eles têm muito pelo, então o casaco luxuoso do Pequenês exige cuidados regulares. 11. Bichon Havanese O Avanese é uma raça ativa, feliz e inteligente. Eles são treinados com muita facilidade e aprendem os comandos muito rápido. Essa raça é ideal para quem quer um cão pequeno para fazer caminhadas e brincar bastante ao ar livre. Eles geralmente têm entre 3 a 5 quilogramas e não ficam bem se deixados sozinhos por períodos longos. 12. Poodle Miniatur É uma raça sensível e muito fofa. O Poodle Miniatur é fiel a somente um membro da família e são tímidos quando chegam pessoas estranhas na casa. No entanto, ela ama crianças e se dá bem com outros animais. O Poodle Miniatur